Você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade? São basicamente 15 mil faces licenciadas, 800 estádios, mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados. O que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês, aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do Option File pra você que joga nos consoles ou da mais nova versão do patch do Gox pra você que joga no PC. E eu vou te falar a real, meu amigo, ela tá completassa, hein, cara? Então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei pra vocês aqui abaixo e me agradece depois. Falei, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Obsídio. Bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu trago vocês o vídeo pra gente testar o mais novo UFL, Open Beta. Finalmente, vamos jogar esse jogo. Vou jogar pela primeira vez aqui junto com vocês. E vamos lá, tá, rapaziada? Vamos lá. Eu estou com as minhas expectativas muito positivas pra esse jogo. Você sabe que a Copé que o canal nos últimos vídeos sabe muito bem do que eu estou falando e eu vou inicializar aqui ele a primeira vez com vocês. Só lembrando que eu estou jogando o Xbox Series, tá, rapaziada? Então, fique aí de impacto pra você. Eu acho que não vai ter tanta diferença, né? Já que ele só lançou apenas para os consoles de nova geração. Agora ele estava me perguntando bastante sobre os consoles de antiga, sobre o PC. Talvez eles lancem futuramente, né, rapaziada? Mas, por enquanto, a Open Beta não é o lançamento oficial do jogo completo ainda, que fique bem claro. Apenas uma Beta aberta pra nós estarmos testando já está disponível, tá, rapaziada? Então, se você tem os consoles Xbox Series, Series S ou Series X ou também tenha o PS5, você já pode estar testando o UFL, tá, rapaziada? É só ir lá na loja do seu console e estar instalando ele, tá, galera? Então, vamos aqui inicializar o jogo pela primeira vez. E tudo que eu ver aqui daqui pra frente é tudo novo, tá, rapaziada? Aqui eu nem sequer abri e nem também vi vídeo, né, cara? Eu evitei também ver vídeo. Eu ia gravar esse vídeo com uma espécie de webcam e tal, mas eu achei melhor gravar no estilo old do YouTube, né, cara? Apenas a narração de fundo e a gente possa... Pra que a gente possa usufruir ao máximo do que o jogo tem a oferecer pra gente, né, cara? E vamos que vamos, tá, rapaziada? Já estamos aqui na política de privacidade, né? Que eu acho que não vai ser algo tão essencial pra gente saber agora. Eu quero saber da gameplay, né, cara? Eu quero jogar o jogo. Quem não sabe, teve a beta fechada, só que eu não testei. Eu não tinha me cadastrado pra testar. Então vai ser a primeira vez que eu vou jogar, tá, rapaziada? Então vai ser, de fato, a minha genuína opinião, minha genuína primeiras impressões do jogo, tá, galera? Por enquanto, o que eu tenho de base é só o que eu vi através de vídeos, tá, cara? Só através do que eu vi de vídeos e de informações que eu trouxe pra vocês. Deixa eu ver. Um bom capitão? Pô, eu acho que aqui é meio óbvio, né, cara? Não tem muito o que pensar, mas eu acho que todo mundo vai escolher o Cristiano Ronaldo. Ali dá pra gente ter umas ideias dos gráficos do jogo, né, cara? Que, cara, pra um jogo free to play, tá interessante. Tá promissor, hein, cara? Tá promissor. Acho que eu vou de robozão. Provavelmente todo mundo vai escolher o Cristiano Ronaldo e eu não vou sair do padrão, né, cara? Bom, eu gosto mais do 4-3-3 ali, três atacantes ali na frente. Vamos lá, inicializando, e aparentemente esse vai ser a nossa equipe, tá, rapaziada? O time não é lá essas coisas, como já era de se imaginar. Eu não conheço ninguém ali, né, cara? Não sei nem se são jogadores licenciados, né, cara? Mas, ó, tem o Calerron ali, pelo menos. E o Cristiano Ronaldo, que é o essencial. Tem um zagueiro ali, o Gila, de 78, que eu também não conheço, se não me ensinar com vocês. E aí o banco de reservas. Aparentemente é isso, né, cara? Vale a pena lembrar que ele vai ser um jogo futil pra ele, mas vai ser um jogo apenas com o modo... Com a sua equipe, parecido com o time de time, né, cara? Que a gente ainda não tem mais detalhes. Mas vai ser apenas isso. Então eu não espero que você vai entrar. E, ó, aparentemente tá com música, né, cara? Então eu vou até silenciar, né, pra não tomar direitos autorais. Bom, aqui estamos. Aqui temos ranqueada, que aparentemente deve ser uma partida online, né, cara? Local, ó, escolha um time licenciado ou cria o seu próprio time. Time licenciado, aparentemente, é seus times parceiros. Ranqueada, time é meu clube, meu time. Tem a customização também, vamos dar uma olhada aqui nas customizações. Desbloqueio. Deixa eu ver o do kit aqui que eu não cheguei a ver, né, cara? Ó, os kits comprados, o time dos times, né, cara? Aqui temos do Mônaco, só licenciado. E tem outras aqui também que eu vi que chegou a ter parceria, né, cara? Mas por enquanto eu tenho 2.600 ali. Vou comprar um aqui pra gente ver, né, cara? Eu curti esse aqui, ó, mano. Eu curti esse aqui, vamos comprar. Ó, da hora, hein, cara? Beleza, vamos utilizar esse aqui. Vamos... Chuteiras também não acho tão... De tanto, tão essencial, mas eu vou acabar pegando uma aqui. Eu tenho mais 1.600, né, cara? Vou usar com a sabedoria esse dinheiro, né, meu? Vou pegar essa aqui toda pretona. Primeiro bola. Vamos dar até uma olhada nas opções. Eu acho que não deve ter muitas licenciadas, né, cara? Porque o jogo saiu agora, então daí é difícil imaginar as bolas da Nike, da Adidas, né? Customização. E o brasão que é o símbolo, né, cara? Vamos dar uma olhada aqui nos símbolos que a gente pode ter à disposição. É bem aquele símbolo genericões com o Mônaco aqui no meio, né, cara? Eu vou acabar pegando esse aqui, ó. Ali, mercado. Transferências e itens. Transferências, acho que a gente vai poder comprar os jogadores, né? Olha aqui, cara, Bellingham, Mbappé, Messi. Já os jogadores aqui, provavelmente, é claro, eu não tenho dinheiro, né? Eu tenho 1 milhão. O Messi tá aqui no valor de 140 milhões, né, cara? É claro, né? Vale a pena lembrar através do FIFA Pro, né, rapaziada? Então que fique bem claro, né, cara? E opções. Eu vou jogar uma partida ranqueada aqui, porque eu acho que eu já... Provavelmente nas divisões vai ter os caras que jogam melhor, né, cara? E eu não joguei nenhuma partida ainda, né? Então vamos começar de leve, vamos começar aos poucos. Vamos ver aqui quanto tempo demora pra gente achar nosso adversário. Eu não sei como é que tá os servidores aqui, mas eu espero que não demore muito. Bom, rapaziada, depois de uns 3 minutos até ele deu a levantada ali, eu achei o Flamengo do Miguel. Vamos lá. Depois de uns 3 minutos ali, demorou um pouquinho, né, cara? Ele também aparentemente tá pelo Xbox e vamos ver. Bom, aparentemente é isso, né, cara? Aparentemente é isso, confirmado. Amigo, eu estou muito curioso pra saber, olha lá, da hora os jogadores se comprimentam. Essas telas aqui até então eu achei muito legais, hein, cara? Bem práticas, um menu bem bonito. Por enquanto eu tô gostando do que eu tô vendo, hein, cara? Por enquanto eu tô gostando do que eu tô vendo. Aparentemente é o mesmo time pra todo mundo, né, cara? Porque o mesmo time do meu adversário é exatamente a mesma coisa. Mas não tem o que a gente possa exigir de uma beta aberta, né, cara? Que eles variassem o time pra cada um, mas realmente é interessante. Vamos que vamos, rapaziada. Acabou que o jogo deu uma bugada na outra partida e fechou sozinho, eu não entendi nada, tá, cara? Não entendi nada, eu falei, pô, será que tem algum problema no meu Game Pass e tal? Mas depois eu tentei entrar de novo e eu entrei, tá, cara? Mas vamos que vamos, né, cara? Espero que não seja problema nos servidores, né, velho? Logo na primeira partida. Vamos que vamos, tá, rapaziada? Ó, primeiramente aqui, ó, estamos numa troca de passes. E tem a narração também que eu achei bem legal, hein, cara? Aparentemente é um narrador que não é conhecido, né, cara? Pelo menos não sei se ele já... Se algum de vocês conhecem ele. Ah, tá chutando com bolinha. Acabei de perceber isso. Vamos lá. Será? Será que já é só o primeiro gol? Que é isso? Lembrando que é online, tá, rapaziada? Já marquei o primeiro gol com CR7, CR10. Cara, legal, legal, calma. É que eu só fiz aquela troca de passes, mas promissor, hein, mano? Promissor, olha, troca de passes bem fluida. Porque o cara também, olha, nem eu sabia o que eu tava fazendo ali. E o cara não conseguiu nem marcar, né, cara? Mas tranquilo. Vamos ver até isso aí, a marcação automática. Troca de passes eu vi. E aparentemente o controle clássico deles é o mesmo do FIFA, do PES, que é cruzando no quadrado, no X, e chutando no bolinha, né, cara? Aí, ó, da hora, mano. Da hora. Os gráficos assim também ficam meio serrilhados, né, cara? Na cutscene, mas é bem comum, né? Ó, tem meio que uma marcação automática, só que em cima tem uma barrinha. Olha lá, tem uma barrinha que é o tempo que dura ela, né, aparentemente. Ou de estamina, não entendi muito bem ao certo. Eu acho que esse jogo aqui pode muito bem ser comparado com o eFootball, né, rapaziada? Que é um jogo da mesma categoria. Vamos lá? É isso, já virei profissa. Vamos mais ver que o cara, aparentemente, aqui no domina quase nada, né, cara? Mas aqui tem que pegar o jeito, porque é um estilo de gameplay completamente diferente, né, cara? Vamos lá. É, vai aparecer. É, o carrinho no X também. Aparentemente, de botões não tem muito o que... Eu só tô me incomodando com essa corrida, né, cara? Que eu não tô entendendo os caras nomes estão... Ah, o que corre também é o mesmo do FIFA, agora que eu percebi. Tem um futuro muito mais promissor do que o eFootball, né, cara? Golaço, mano. É pedido. É claro que o eFootball já tá aí há muito mais tempo, então a Konami já melhorou muito o jogo, então não tem como falar que o jogo já tá melhor que o eFootball. Mas no começo, hein, cara? No começo, de cara, assim, no lançamento, esse jogo aqui, ó, dá pra falar que é um jogo de futebol, hein, cara? Bacana, hein, mano? Olha lá. Acomoração, acomoração do Cristiano Ronaldo. Top, hein, cara? Que é o embaixador do jogo, né, velho? Tem esse recurso também, que tem uma marcação automática, olha lá. Você aperta o RB, no caso R1, e vai um jogador automaticamente marcar o jogador, né? Tipo, você tá controlando um, aí vai o outro ali, ó. Sem ser o que você tá controlando, aí vai o outro pra cima. Legal também, é um recurso que colocaram recentemente no FIFA. Strikers que não é besta, né, cara? Aproveitou. Porque até agora eu tô vendo a China estranha, porque todos os chutes entraram, né, cara? Quero ver um pouquinho mais da presença dos goleiros, né? Porque isso aí eu ainda não consegui ver muito. E muitas pessoas reclamando isso, né, cara? Dos goleiros no jogo. Agora eu não tive muito o que falar dos goleiros, porque eles não fizeram nenhuma defesa. É a pênalti, né? Isso aí foi pênalti pra caralho. Pênalti. Vamos ver como é que é o sistema de pênalti, hein, cara? Tem a mira aqui, ó. Vai puxar pro meio, vai ter que segurar. Quase igual do PES, né, cara? Vou dar uma bomba lá, mano. Eu não sei, provavelmente ele não... Ah, nossa. Foi uma bomba até demais, né? Ai! Errei. Os dribles estão um pouco diferentes, né, do que eu tô acostumado. E também a... O esquema de controlar o seu jogador tá meio perdido ainda, né, cara? Mas isso... Eles vão aprimorando, né? Vamos lá aqui, ó. Vamos agora botar pra correr. Tem a adiantada também? Tem. Padrão, né, cara? Você tá marcando, tem um atraso na hora de você colocar a direção do seu jogador. Nossa, cara. Que isso, mano? Que isso? Folga-se no lançamento. Por ser free-to-play, é claro, levando todos os aspectos em consideração. Se você já vim jogando esperando que já seja melhor do que o FIFA, já tenha mais recursos do que o FIFA, que é produzido pela EA, você vai quebrar a cara, né, cara? Você tem que abrir o coração e entender que é uma empresa nova. É uma empresa que tá se aventurando no ramo de futebolístico, de jogos de futebol. E aí sim você começa a aceitar bem melhor a ideia, né, cara? De ser um jogo free-to-play, um jogo divertido. E é claro, vale a pena lembrar que tá numa open beta, tá, rapaziada? Tem que tá aqui, ó. Vamos pegar ele agora. Na corrida sem bola. Aconteceu. Mas deu pênalti, cara. Deu pênalti. Eu sei que eu cheguei completamente atrasado, mas... Tem um pênalti aí no nosso... Ó, tem também a... Aqui, ó. Você aperta os botões e o goleiro faz as taunts também. Vamos aqui, ó. Pular. É. É o segundo também, igual o FIFA, cara. O segundo analógico, não sabia disso. Então eu vou na fé em todos os comandos do FIFA, porque aparentemente, né, cara? Vamos lá, vamos tentar fazer uma jogada aqui. Nossa, me tá me incomodando essas adiantadas desses caras, pô. Tipo, eu não aperto o de aceleração duas vezes, mas mesmo assim o cara já vira jogando essa bola lá na frente, pô. Tem que usar com inteligência essa aceleração. Será que ele vai arriscar? Rolaço. Rolaço. Jogadaço. Falei pra vocês, cara. Você coloca a direção e já coloca o botão de aceleração junto e ele já joga a bola lá embaixo, cara. Mas aí eu vou jogando um pouquinho off, porque é minhas primeiras impressões, né? Primeira vez que eu tô jogando esse jogo. Eu vou... Aprendendo, né, cara? Não sei marcar. Vocês já perceberam, olha isso. Nossa, horrível. Horrível na marcação, cara. Eu tô... Péssimo, péssimo. Ah, mano, mas também... A inteligência artificial da defesa tá péssima, cara. Olha aí. Quando você ataca, você até consegue fazer tudo certinho que você pensa, mas na hora de defender, pô... Os bonecos ficam um pouco perdidos, os jogadores. Ah, não era ali, mas beleza, né? Puta merda, olha. Na defesa tá muito ruim de ser controlada, pô. Isso que eu tô tentando não ir na marcação automática. Tô tentando eu mesmo marcar por conta própria, mas tá difícil de... Olha lá. Tá muito difícil de controlar os jogadores. Isso eu acho que vai ser melhorado, né? Parece que os jogadores estão com um saco de cimento nas costas. Mas na hora de atacar, ó. É tudo bem mais fluido, tá ligado? Olha lá. Se eu ficar girando aqui, ó. Ele não consegue me pegar, porque o jogador dele fica... Desnorteado, olha lá. Com um saco de cimento nas costas. Isso é que eu... Tá mais me incomodando no ponto de... De marcação. Não, pra atacar tá... Tá chute de bola, pô. Olha aqui atrás, deixa eu ver a colocadinha. A colocadinha tá sacanagem. Nossa, tá top a colocadinha, hein, cara? Nossa, a colocadinha tá sensacional, pô. Não tem o que comentar. Vamos, 5x4, pô. Um jogo de muitos gols. Nossa, pra marcar tá muito ruim, velho. Meu Deus, cara. Caramba, eu que estou... Que estou sendo leigo... Pro completo, que possivelmente tem grandes chances de ser isso. Ou vocês viram algumas pessoas, ou vocês que testaram, também sofreram demais nessa marcação, cara. Tá muito complicado de... De marcar, de... De mover os jogadores que você tá na marcação. E aqui vocês entram na partida local, aparentemente tem as equipes genéricas, né? Só que... São jogadores licenciados, né, cara? Jogadores licenciados aqui, ó. Jogadores completamente aleatórios jogados nas equipes aqui, ó. Pra vocês jogarem de dois na partida local com seus amigos. Eu acho isso legal também, hein, cara? Eu acho legal que eles acertaram, porque... É claro, tem as equipes licenciadas, você sabe como é que é, né, cara? É muito mais burocrático. É muito mais complicado, né, deles terem. Apesar de eles já terem acertado com muitas equipes pra conseguir o licenciamento delas. Eles, ainda assim, estão em fase final, por ser uma beta aberta. Creio que não vai incluir todas elas até então. E deve estar acertando também o licenciamento de outras. Então eles colocaram essas equipes aqui com os jogadores licenciados. Lembrando que eles conseguem os jogadores através do FIFA Pro, né, rapaziada? Então eles conseguem, sim, ter todos os jogadores aqui certinho, bonitinho. É a mesma coisa que a Konami faz, a mesma coisa que a EA faz. Só que aí já tem a exclusividade de diversas equipes. Então eles colocam os jogadores em diversas equipes aqui aleatórias pra vocês poderem jogar com seus amigos, né? Claramente essa equipe aqui que eu estou mostrando pra vocês é muito mais forte que a outra. Mas ali tem, se não me engano, oito times, né, cara? Tem oito times ali pra serem selecionados. Então eu achei bem legal. Se vocês quiserem jogar com algum amigo de vocês, seis equipes aqui pra vocês brincarem, tirarem uma onda. Depois eu vou até chamar um colega meu pra jogar alguns jogos aqui e aprender um pouco melhor. E é claro, quando eu estiver um pouco mais estudado, trazer o vídeo pra vocês, né, cara? Como eu falei pra vocês, eu achei bem legal, assim, é bem promissor. Apesar da marcação ali eu ficar bem perdido. Não sei se eu que estou sendo leigo, que é muito provavelmente o que pode estar acontecendo, por ser a minha primeira partida. Mas eu achei bem complicado de marcar, hein, cara? Bem complicado. Mas o que eu posso garantir pra vocês é que eu movendo os jogadores ali na marcação estava muito complicado, hein, cara? Os caras estavam com um saco de cimento nas costas, tanto que eu e meu adversário sofreram com isso. Então eu creio que não seja algo que exclusivamente esteja acontecendo só comigo. Mas é algo pra eles melhorarem, né, cara? Porque atacando em si, o jogo, é claro, pode ficar mais fluido, pode ficar mais rápido na hora dos jogadores tomarem as decisões. Mas eu curti pra caramba, hein, cara? Eu curti pra caramba, é um jogo que dá pra se divertir muito, né, cara? É claro, melhoras vão ser feitas por ser apenas uma beta. Mas sim, graficamente, tem alguns serrilhados, tem aquelas coisas que particularmente pra mim não me incomodam, porque eu já não venho jogando esse jogo já com a mente de jogar um jogo ultra realista, né, cara? Ultra realista, mega top, tá ligado? O auge do realismo. Mas, é claro, pra mim ele entrega, hein, rapaziada? Ele já faz o Cristiano Ronaldo, tá parecendo um pouco Fortnite, foi o que muitas pessoas falaram, e eu concordo. Mas ele entrega, hein, cara? É um jogo gratuito que dá pra se divertir. Claro, eles falam que não vai ser pay to win, falam que não vai ser... Mas eu acho que você vai ter que colocar algum dinheirinho ali no final das contas, hein, cara? É um jogo que nunca é totalmente gratuito, como vocês sabem muito bem como é que funciona hoje em dia. Mas, cara, minhas impressões foram bem positivas, hein, cara? Gameplay é muito promissor e tem muito a evoluir, é claro. Mas, cara, eu consegui me divertir sim. E eu vou dar uma treinada pra que saiba trazer um outro vídeo, testando um pouco melhor aqui com vocês e não passando tanta vergonha assim como foi aqui, né, cara? Onde é que é a opinião de você que vocês acharam através desse vídeo? Se você já jogou, deixa aqui nos comentários o que você acha. O que você achou do jogo, se você achou legal, se divertiu. Se dá pra ter mais um concorrente aí pra Konami e pra EA, deixa aqui nos comentários. Eu fico por aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima e... Falou!